Vamos lá né, mais uma vez aí no tobogã, galera, peguei o tapete aqui já, deixa o like compartilhar, tá, subindo mais uma vez aqui, fazendo o último vídeo do tobogã pra vocês, né, porque o barco tá indo embora né galera, e esse aqui não vai pra estação do butiquí, né, infelizmente o tobogã não vai pra lá, beleza, então vou aproveitar aqui essa descida aqui, né, beleza galera, tamo junto é nóis. Mapea né, vai ser desmontado aí o samba, o samba, o tobogã, o poder gigante né, os que não vão pro estação, até o cassino desse talvez né, galera, subindo aqui, ó, descer já. E aí, a gente vai descer já. E aí, eu acho que eu vou sobreviver, tirar a câmera paleta, se não é lá vai pra mim. Tá igual, né, eu vou sobreviver a câmera paleta. Aí, é bom? É. Meu youtuber? Opa! Pena que não vai na estação esse tobogã, né? É, não vai. É isso aí, vá. Tamo junto é nóis galera, uuuh! Ninguém consegue bater ali não? Não. Até hoje ninguém bateu ou não bateu? Não. É. É. É isso aí galera, tobogã aí mais uma vez do celular e compartilha até o próximo vídeo, beleza? Tamo junto é nóis. É, felizmente o tobogã não vai, né, pra estação né. É isso aí, tamo junto é nóis, velho, eu falei fui, tchau. Chute agora aqui. Chute agora ele vai ou não, estação também ou não? Vai. Vai? Aí só não vai triplinquedo eu acho né, é isso que vai tudo. Sei lá, vai ser legal. É, o chute agora também vai galera. Vai estar só ali. A pescaria vai, vai todas as coisas aí né. Então tamo junto é nóis, velho, eu falei fui, tchau até a próxima. Galera tá descendo ainda aqui ó. Vamos lá, vamos lá! Passamos ali. Tá jogando ali. Essas tomadas não. Tời! Êonge é, ouv 85,. Beleza, você já desceu o teu vozinho aqui ou não? Já foi de novo Tá tudo bom? Já desceu mais não? Obrigado Maria Já foi todos os brinquedos? Quero! Todos? O que você achou? Qual que é a melhor? O melhorzinho ou o barco do Victor? E o Sama? O que você achou do Sama? Eu não fui, eu não gosto Não gosto? Tá perdendo, é o melhor É isso aí beleza É isso aí beleza Valeu, falou e fui Tchau galera Até o próximo vídeo, tem uma entrevista ali com o Pereira Ele falou que não gosta do Sama Mas ele falou que o barco Vick é o melhor Ele falou, ele também gosta do barco Vick Um dos meus favoritos ali, o barco Vick O Samba, o Twister São os três mais top Aqui do parco O cassino também é bom, eu também gosto dele As mil aqui da pescaria Tem muitas coisas aqui Olha aqui Sua filha A minha mulher tem que pegar Vocês estão tomando conta aqui hoje? Sim, eu estou ontem Na verdade Ela falou que estava uma outra menina aqui Só que ela não veio mais Vocês estão dando conta aí? Tem muita gente que está pescando hoje ou está fraca Ninguém quer pescar? Ah, está fraca Acho que hoje só vem umas 5 ou 6 pessoas Ninguém quer pegar peixe hoje? Ninguém Ninguém, está feia coisa O bom é que aqui você sabe que você vai ganhar alguma coisa né? Aqui você não sai e você ganha nada Não é igual eu tiro o alvo que você vai lá, vai gastar e não vai ganhar nada Vai aqui você ganha É isso aí galera Tamo junto, é mais uma coisa Fui, fui Comentões são as meninas ali Até o próximo vídeo, valeu Chique demais o parque, é muito bonito né?